Olá, queridos, estamos começando mais um Conversa Pública, hoje com um tema desafiador, sinceramente desafiador. Você sabia que as mortes por engasgo em crianças de até 9 anos aumentaram cerca de 40% nos últimos 3 anos? Um levantamento feito pela Universidade Veiga de Almeida, Uva, a partir de dados do Ministério da Saúde, mostra que bebês de até 1 ano são as maiores vítimas. No Conversa Pública de hoje, a gente vai ter o prazer de conversar com o professor Vladimir Fernandes, ele que é o coordenador da Liga Acadêmica de Trauma, Urgência e Emergência da Universidade Veiga de Almeida e ele vai contar aqui pra gente o que a Veiga de Almeida tem a ver com essa história e como é que ela entra de forma significativa para trazer, talvez, alguma solução para esse tipo de problema. Professor Vladimir Fernandes, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, Celeste, pela oportunidade de poder estar conversando com vocês e, dentro do que for possível, a gente esclarecer algumas dessas informações sobre engasgo. Verdade. Professor, é, sim, impressionante o aumento de casos de engasgo. Nos levantamentos feitos pela Veiga de Almeida, os números são preocupantes, não é mesmo? Sim, eles são preocupantes porque, na verdade, o engasgo sempre aconteceu. O que está surpreendendo, que foi a temática do nosso estudo, foi exatamente perceber esses índices de mortalidade. E, se a gente perceber, a mortalidade é muito maior nas crianças entre 1 e 4 anos, ou seja, nas crianças menores, porque o engasgo tem algumas etiologias, tem algumas causas. A principal dela é a obstrução mecânica, que seria a parte traumática, porém, não é só isso que leva ao engasgo. Nós também temos as situações clínicas. Então, as doenças respiratórias, na grande maioria das vezes, produzem muita secreção, muito muco, e esse muco pode fazer o que nós chamamos de rolha, uma obstrução, um catarro mais grosso pode fazer uma obstrução das vias respiratórias. E, no caso dos recém-nascidos, eles podem ter uma obstrução por líquido, do leite, por exemplo, da amamentação. Então, a gente tem aí algumas causas que podem sufocar essa criança. E o mais importante é entender que é uma casuística que é presente, que está na base de dados do Ministério da Saúde, e aí a gente vai tratar esse problema com atenção, conforme a gente for discutindo aqui. Perfeito. O que levou a Veiga de Almeida a entrar nessa situação, a entrar nesse problema, e o que ela vem fazendo com relação a isso, professor? Então, a nossa grande preocupação, eu sou professor do curso de enfermagem. O curso de enfermagem é um curso que existe desde 2013, dentro da universidade, que foi liderado pelo professor Marcio Tadeu, e o nosso DNA sempre foi a prevenção. E nesse projeto de prevenção, eu sou professor da disciplina de emergência, e o professor Marcio tinha pedido à época, em 2017, para que nós fizéssemos um projeto de extensão, ou seja, um projeto que atendesse a comunidade. E assim surgiu a LATUI, a Liga Acadêmica de Trauma, Urgência e Emergência. E a nossa principal característica é trabalhar com suporte básico de vida. O suporte básico de vida são aquelas condições em que a gente deixa a vítima em condições de um atendimento diante de um mau súbito. Então, é muito falado sobre a parada cardio-inspiratória, e a segunda causa que a gente mais trabalha é a obstrução de vias aéreas. E, curiosamente, quando a gente fala sobre obstrução de vias aéreas, a gente vai percebendo que as pessoas têm o seu relato, se a gente conversar com qualquer pessoa próxima, alguém vai ter sempre uma história de engasgo, de passar um sufoco, ou até de ter um conhecimento de um óbito. E, a partir daí, estimulamos o estudo, e com os alunos a gente trabalha a prevenção em situações de emergência, ensinando a reconhecer e como agir nas situações de obstrução de vias aéreas. Esse trabalho que a UVA tem feito, ele é voltado especificamente para os alunos da universidade? Ou ele tem uma abrangência maior? Ele alcança escolas? Ele alcança outros profissionais? Então, a gente está começando, um projeto que começou em 2017, a Liga Acadêmica. Então, a gente ainda considera, ainda na sua fase inicial, como qualquer projeto acadêmico. Mas, nós começamos com os alunos. Com os alunos do curso de enfermagem, formando monitores e replicando essas informações dentro da comunidade acadêmica. Em 2018, um ano após a gente ter feito a nossa inauguração da Liga, nós viemos ao encontro da Lei Lucas. A Lei Lucas é a Lei 13.722 de 2018, em que ela obriga as instituições de ensino a terem os seus profissionais treinados em primeiros socorros. E, com essa situação relacionada à Lei Lucas, a LATUI começou a se aproximar do curso de pedagogia dentro da universidade. Então, esse intercâmbio entre as graduações começou a acontecer dentro da universidade. E a gente agora, além de fazer o treinamento para a comunidade acadêmica, através dos nossos alunos, a gente já também está treinando e estamos entrando nas outras disciplinas e outras profissões que têm uma afinidade com a temática. Ou seja, não é um problema só de saúde, é um problema que também atinge a profissionais que lidem com criança. Queridos, a gente está conversando com o professor Vladimir Fernandes, ele é o coordenador dessa Liga Acadêmica de Trauma, Urgência e Emergência da Universidade Veiga de Almeida, e que está aí buscando treinar pessoas para lidar com a questão do engasgo, que, como a gente já falou aqui, é um problema que tem causado muitas mortes e que cresceu muito nos últimos anos. Professor, por que tem uma motivação para esse crescimento? Porque 40% nos últimos anos, nos últimos três anos, com um volume de morte maior, tem alguma justificativa para esse crescimento de engasgos e mortes, causando mortes de crianças? Curiosamente, a gente não consegue ter na literatura e nem na própria base do Ministério da Saúde as principais causas. Mas a gente vê que o crescente vem acontecendo com objetos sólidos. Esses objetos sólidos, a gente acaba deduzindo que sejam pequenos brinquedos, apesar do Inmetro já ter a recomendação de brinquedos serem apropriados para determinadas faixas de idade. Mas nós também temos a oferta de guloseimas e de doces, de balas vitrificadas, que são mais duras e que também são causas desses acidentes. E também da qualidade de determinados produtos. Por exemplo, nós tivemos uma infelicidade no mês passado, em São Paulo, onde uma criança ficou sufocada com uma bexiga, uma bexiga de bolinha, essa bolinha de assoprar de aniversário. porque ela assoprou, provavelmente devia estar exausta pelo cansaço de fazer aquilo repetidamente, o ar saiu da bolinha e a bolinha entrou na via aérea da criança. Obstruiu. Quer dizer, então, é uma fatalidade. E com isso, Celeste, a gente não quer que as pessoas sejam hipocondríacas, mas é muito importante a gente ter a prevenção, porque o engasgo é uma morte evitável. Talvez essa seja a grande mensagem que a gente tenta levar para as pessoas quando falamos de prevenção em situações de emergência. Existem doenças que têm uma causa, uma característica, e têm um curso que é necessário um tratamento e uma avaliação, mas o trauma é evitável. Então, a obstrução de vias aéreas pode matar uma pessoa, e a gente está falando aqui de criança, mas isso acontece com adultos e idosos, se a gente puder prevenir essa situação. Então, como é que a gente pode prevenir? A gente pode prevenir, no caso, por exemplo, de um recém-nascido, a posição adequada para a mãe fazer a amamentação da criança, evitar, eu sei que é um sacrifício muito grande, nem tem lugar de fala para isso, mas evitar ao máximo a criança fazer a amamentação deitada, sempre numa posição sentadinha ou acolhida ao colo da mãe. A outra coisa, oferta de alimentos. Criança tem a boquinha pequena e as vias aéreas curtas, então a criança ainda não tem um processo de mastigação ainda adequado. Então, se você, por exemplo, vai oferecer uma uva para uma criança, nunca pode ser uma uva inteira, tem que ser uma uva cortada em quatro pedaços. Não é você não deixar a criança ter autonomia, não. É porque são ofertas de alimentos que precisam ser ofertados de uma maneira prudente. Então, a uva é um bom exemplo, vai dar um morango, tem que ser cortadinho. Criança, a gente sempre pensa numa questão relacionada a doce, sempre evitar dar o doce, mas se for dar, por exemplo, uma bala, nunca dê uma bala vitrificada, uma bala dura, que dê uma bala mastigável, cortada em vários pedaços, para que seja pequenininho, para que a criança não venha engasgar. Chiclete, jamais dê chiclete para uma criança. Pirulito, que é um doce muito comum, mas aquele pirulito que tem uma forma redonda, esse nunca deve ser dado, porque se aquela bala solta do pauzinho do pirulito, ela vira um objeto estranho na boca da criança. Um adulto, se perceber que a bala solta do palitinho, ele vai conseguir puspir, ele vai morder, ele vai quebrar a bala. A criança vai aspirar a bala. Então, por exemplo, o pirulito, aquele pirulitinho que geralmente é achatado, esse talvez seja o melhorzinho, porque a criança não consegue colocar tudo na boca, ela vai comendo pelas beiradinhas. Enfim, são pequenos cuidados, mas que fazem muita diferença. E eu acho, assim, da maior importância as colocações que o senhor está fazendo, porque isso é informação, isso é conhecimento. E quando a gente tem a informação, fica mais fácil de lidar com qualquer situação. Então, aqui as informações são, olha, o número de mortes de crianças, não é só bebês, não. Crianças de um pouco mais de idade, e o professor já falou, adultos e também idosos, o idoso, chega uma fase em que ele se torna uma criança, requer cuidados também mais específicos. Então, essas pessoas, elas têm tido mais óbito, têm morrido mais crianças, por conta de engasgos. E a Veiga de Almeida tem se preocupado com isso e está buscando treinar pessoas para minimizar esse problema. E é por isso que a gente está aqui conversando com o professor Vladimir hoje para trazer informação para você. Ele deu uma série de situações que você precisa cuidar. A gente sabe que as crianças, que a gente quer que as nossas crianças tenham autonomia, mas vamos dar autonomia em outras coisas, né? Nessa questão da alimentação, é preciso ter cuidado e cuidado redobrado, como disse aqui o professor. Professor, esse tipo de problema, eles acontecem mais dentro de casa, na escola, às vezes no passeio. Tem alguma estatística que mostre onde há maior incidência? Tem. A gente vem percebendo que tem relatos muito maiores desses acidentes em atividades recreativas. Por quê? Porque em atividade recreativa, a gente geralmente faz uma confraternização. Nessa confraternização, sempre tem alimentação. Só que a atividade recreativa, ela também deixa a criança, como a gente começou a falar sobre a criança, a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas, mas daqui a pouquinho, se também tiver tempo de falar dos idosos, a gente fala. Mas a atividade recreativa deixa a criança muito excitada, muito excitada mesmo. Eufórica, é. Eufórica, exatamente. Ela fica muito eufórica. E aí o que acontece? Ela vai começar a correr e vai botar um alimento na boca. E aí nós temos, o nosso processo de respiração, ele é um processo que a princípio, ele é nasal. O ar entra pelo nariz e nós vamos respirar esse ar até chegar aos pulmões. Mas, papai do céu, ele fez um plano B para a gente. Se a gente tiver alguma obstrução nessa parte superior, que a gente vai chamar de vias aéreas superiores, na nossa cavidade nasal propriamente dita, se ela estiver ali inflamada, inchada, que a gente vai chamar de nariz entupido, a gente começa a respirar pela boca. Então, nós temos um órgão chamado faringe que ele se comunica tanto com o nariz como com a boca. Quer ver um exemplo? Quando você bota um remédio no nariz, você não sente um gosto ruim? Por quê? Porque há uma comunicação entre o nariz e a boca. Só que a boca não é a nossa principal via de respiração. A boca, ela foi feita para a nossa deglutição, para a gente poder engolir o alimento. E aí temos uma portinha entre o aparelho respiratório e o aparelho digestivo, que se chama epiglote. A epiglote faz lembrar um nome que a gente já ouviu falar, edema de glote, onde ficam as nossas pregas vocais. Então, epi, acima da glote, existe uma cartilagem que quando a gente deglute, faz o reflexo da deglutição, ela fecha a nossa via aérea. Se eu estou correndo, preciso respirar mais, estou com um alimento na boca que eu quero engolir. A epiglote, ela não tampa a nossa parte respiratória. E aonde passa o ar na nossa via respiratória, é pressurizado. Então, quando ela abre, o alimento que pode estar na minha boca, ele pode entrar na via aérea. E aí é que acontece o engasgo. E com a criança numa atividade recreativa, isso pode acontecer. a criança correr e comer ao mesmo tempo. Por isso que é muito interessante a hora do lanche, a hora... Todo mundo agora vai parar de brincar para todo mundo comer. Essa é uma estratégia perfeita para que você não tenha esses riscos de acidente. Não sei se me quis entender. Sim, eu acho que sim. O senhor explicou esse processo de como é que acontece, acaba acontecendo o engasgo e a necessidade até da gente separar as coisas. Aliás, a Bíblia nos ensina isso. Há tempo para todas as coisas. E aí a gente aplica nessa história. Há tempo para comer e há tempo para brincar. E a gente não deve misturar essas coisas porque traz risco, especialmente para as crianças. Quais são as primeiras providências que a gente deve ter, professor, numa situação de engasgo com a criança? Qual seria a primeira coisa? A primeira coisa é reconhecer. Então, conforme a gente falou dessa questão relacionada à nossa respiração, nós também entendemos que a respiração ela ativa a nossa parte fonadora, ou seja, da fala, a nossa laringe. Então, quando uma pessoa não consegue falar, significa que ela não está respirando. Então, a primeira coisa que a gente vai perceber que alguém está engasgado é que ela não emite som. a outra coisa é que ela vai começar a fazer um esforço não fisiológico, não normal para respirar. Então, você vai perceber uma angústia respiratória. E o organismo vai mostrar que o oxigênio não está chegando. Inicialmente, a pele vai começar a ficar pálida e daqui a pouquinho vai mudar de tonalidade para uma cor mais escura, mais acinzentada, mais azulada que nós chamamos de cianose. Então, não fala, perdeu o som, começa a ter angústia respiratória e começa a ter palidez que vai evoluindo para uma cianose, essa pessoa não está respirando. Então, esses são os sinais de que a pessoa está obstruída. Faz o quê? E aí, vamos lá, criança. Aí nós temos protocolos internacionais que dividem em idades. Eu tenho o recém-nascido, que é do momento do nascimento até 29 dias, e eu tenho criança, bebê, de 29 dias a um ano. Esse recém-nascido até a criança de um ano, ela não fala. Então, a gente vai ficar observando a angústia respiratória e a lentidão, porque ela vai perdendo as forças justamente porque ela não está oxigenando bem. Você tem que pegar essa criança, colocar ela de cabecinha voltada para o chão, apoiar a criança no seu antebraço e fazer cinco golpes entre as escápulas, entre esses ossos que nós temos aqui atrás dos ombros, né? Dá cinco golpes. Um, dois, três, quatro, cinco. A criança não espeliu, não tossiu, vira ela com a barriguinha para cima, deitada no seu outro antebraço e faz com o dedo indicador e dedo médio cinco compressões no tórax dessa criança. Um, dois, três, quatro, cinco. Essa criança não voltou. Alguém tem que chamar ajuda porque essa criança pode evoluir para uma parada cardíaca. E aí, fez as cinco compressões na frente, não voltou, retorna e faz as cinco pancadinhas nas costas. Por que que eu falei da cabecinha um pouco inclinada? Porque, geralmente, do recém-nascido a uma criança de um ano, o corpo estranho geralmente é líquido. Ou é o leite materno ou alguma secreção. Então, a própria gravidade já ajuda essa criança a expelir. E, geralmente, essas batidinhas nas costas geralmente são o suficiente. talvez tenha que se repetir esse procedimento algumas vezes, mas a gente às vezes consegue sucesso nesse procedimento. O importante é que alguém também chame ajuda, porque sempre o socorro médico especializado para auxiliar qualquer eventualidade é importante. Agora, uma coisa que é fundamental, quanto tempo a gente consegue ficar sem respirar? Poucos segundos. Então, nenhuma ambulância vai chegar em 30, 40 segundos, um minuto. Então, esses procedimentos são importantes serem feitos até a chegada do socorro. E, muitas das vezes, você vai conseguir salvar a vida antes que a ambulância chegue. Mas aí foi um desperdício? Não. Porque essa criança pode ter bronco aspirado e aí o socorrista ou o médico que vier ou o enfermeiro que vier nessa ambulância vai fazer a ausculta, vai conduzir para o hospital para fazer os exames de rotina após o evento. Mas isso para os bebês. Mas a gente tem conduta para criança e adultos. Perfeito. Portanto, faça o procedimento de emergência. Se não obteve resultado, chama socorro, mas não para. Continua fazendo até esse socorro chegar. E isso não é inútil. É uma atividade, é uma ação que pode salvar uma vida, que pode realmente salvar uma vida. Para ser criança, uma pessoa de um pouco mais de idade, uma criança de um pouco mais de idade, a gente consegue rapidamente dizer qual seria o procedimento diferenciado? Sim, são os procedimentos para adulto e criança acima de um ano e para adulto, eles vão ser parecidos. O que vai variar vai ser a altura em que eu vou fazer isso. Então, vou começar pelo adulto, depois eu explico para a criança. No adulto que estiver engasgado, a gente vai perceber exatamente as mesmas coisas, só que no adulto vai ser mais fácil. Por quê? Esse adulto, ele vai botar a mão na garganta, ele não vai emitir som, ele não vai conseguir emitir som e ele vai ter uma angústia respiratória. o que a gente vai fazer? Nós vamos nos colocar por trás desse adulto, achar a cicatriz umbilical, fechar a mão, girar ela e essa mão, quando a gente fecha e gira, ela vai ficar embaixo do diafragma e nós vamos fazer compressões de baixo para cima, como se fosse uma letra J invertida e vamos fazer esse procedimento até desobstruir esse paciente. Essa é a famosa manobra de Heinz que a gente já deve ter ouvido falar por aí. E numa criança, a gente vai fazer o mesmo procedimento, só que de joelhos, a mesma postura, só que de joelhos. Agora, uma coisa que é importante é que esse engasgo vai levar a uma asfixia e a pessoa pode perder a consciência e pode entrar num processo que nós chamamos de parada cardio-respiratória. E aí, nós temos as manobras de reanimação que seria talvez uma outra oportunidade para poder falar, mas a continuação desse procedimento seria a reanimação cardiopulmonar. Perfeito. Professor Vladimir Fernandes, muitíssimo obrigada pela sua presença, pelas suas orientações, pelos seus alertas aqui com a gente. Parabéns à Veiga de Almeida e pela iniciativa de estar treinando pessoas preocupadas com um problema que, na verdade, é um problema social e merece realmente a nossa atenção. Sua mensagem final para o nosso telespectador, professor. Então, Celeste, eu gostaria de agradecer em nome da universidade, em nome do coordenador do nosso curso, professor Elson Oliveira, a gente agradece a oportunidade de divulgar a Liga Acadêmica e trazer como mensagem que a prevenção é a melhor estratégia de saúde que nós podemos ter, porque com a prevenção a gente evita problemas nas comorbidades e evitamos o maior índice de mortalidade. Perfeito, perfeito. E conhecimento e informação também é prevenção, não é mesmo? É por aí. Professor, muito obrigada mais uma vez e a você também que participou conosco a nossa gratidão. Até a próxima. Até a próxima.